O Prémio BCI Melhor PME do Ano é atribuído à empresa que maior se destaca pelo crescimento e pelo contributo na comunidade onde está inserida. A empresa vencedora recebe um total de 1 milhão de meticais em produtos e serviços. As empresas finalistas para esta categoria são Empatel, Padaria Pão Quente e Incala. A Empatel Com cerca de 15 anos de experiência no desembaraço aduaneiro de mercadorias, a Empatel tem vincado o seu nome entre as maiores empresas que operam neste setor. Para notabilizarmos que devemos fazer diferente, dar uma assistência aos nossos clientes personalizada. Em 2010, a empresa ganhou maior notariedade no mercado, quando esteve na lista das empresas que mais receitas arrecadou para o Porto do Maputo e tornou-se no primeiro despachante a aderir à plataforma da janela única e eletrónica. Não tem sido fácil, mas é um desafio para nós e graças a Deus nós temos conseguido, razão pela qual nós temos uma vasta gama de clientes. Em números, a empresa faturou em 2016 cerca de 70 milhões de meticais a operar apenas em Maputo. Gostaríamos na verdade de cobrir todo o país, todas as fronteiras do país. Padaria Pão Quente Em 1975, no auge da independência de Moçambique, houve um empreendedor que identificou várias oportunidades de negócios e acreditou. Sem recursos, Diniz dos Santos investiu o pouco que tinha na área de planificação. Comecei a trabalhar com 10 chaves e depois, quando eu vou produzindo, ia comprar o outro chave de farinha. Não tinha estoque como agora, temos feito um estoque muito alto que há possibilidade para isso. Atualmente, a padaria Pão Quente produz cerca de 20 mil pães por dia. Além de Xambanculo, Diniz dos Santos abriu mais duas padarias, uma no bairro de Somershield, outra no município de Macia. As três faturam anualmente pouco mais de 50 milhões de meticais. Tem feito esforço neste momento. E na altura, era só através de e-mails, portanto do telefone, mas agora já não tenho que estar a acompanhar já fisicamente. Porque já está mais difícil agora neste momento, tenho que acompanhar o negócio de perto. Já aos 65 anos de idade, Diniz dos Santos está preocupado em garantir a sustentabilidade do negócio que o fez empresário. Incala Fundada em 1977, a Incala é uma indústria de plásticos situada na cidade de Climane, na província da Zambésia. No início, a empresa dedicava-se especialmente na produção de calçado. E mais tarde, introduziu outras linhas de produção, como sacos plásticos, louça melanina, entre vários artigos plásticos. Mais de 70 trabalhadores garantem a gestão e produtividade deste negócio, que em 2016 faturou o equivalente a 60 milhões de meticais. No ano de 2016, tivemos um sobrecumprimento na ordem de 180%. Para dizer que a fábrica está numa situação saudável, apesar de existirem muita competitividade, como disse. Hospitais, Incajú e FDA são alguns dos grandes clientes que a Incala detém na sua carteira. O desafio é mantermos este padrão e fazer com que a fábrica possa ter mais recursos para podermos continuar a investir. Nesta empresa da Incala estou muito seguro, muito satisfeito porque consegui formar os meus filhos. Para além do impacto direto no rendimento das famílias, a empresa tem-se destacado em diversas ações de responsabilidade social.